e fala pessoal aqui é o rios estou aqui um ano após o 10 de maio de 2022 quando eu recebi a ligação sobre a seleção do manto da massa foi algo surreal porque lembro quando criança ali desenhando no caderno camisas do atlético e depois de tanto tempo mesmo não atuando na área de design hoje trabalho como desenhista ilustrador é ver a camisa se tornando realidade é uma coisa que não dá para explicar muito em palavras mas é muito mais especial vendo ali que é um projeto de várias mãos é claro que teve o desenho teve a produção que foi feita mas a gente vê que esse projeto só não foi possível por causa de várias pessoas principalmente falando da massa atleticana é eu já enfatizei aqui muito o meu agradecimento ao clube atlético mineiro ao ente as pessoas que estiveram em volta é apoiando esse projeto falo da minha família também esposo meus filhos meus pais toda minha família meus amigos as pessoas que durante essa caminhada eu fui fazendo amizades também através desse projeto do manto é algo assim especial mas queria deixar um pouco diferente algo a mais de para enfatizar que é realmente a massa o torcedor atleticano você que juntou ali as suas economias fez o possível impossível para ter essa camisa sonhou com ela junto com a gente é você que queria dar de presente mandar para alguém um ente querido e juntou ali todo o seu dinheiro eu quero direcionar principalmente esse vídeo a você agradecimento pelos pela sua paciência pelo seu empenho por tudo é acho que eu acho que é pouco para poder demonstrar aquilo que eu tenho de alegria do que eu recebi das pessoas que tiveram seu manto quantas imagens quantas palavras que realmente não cabem não cabem aqui então gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a você obrigado o tanto que você fez por esse projeto e eu espero muito que esse projeto continua que esse projeto continue crescendo para que leve o nome do atlético cada vez mais longe que é o que a gente sonha a gente sonha com um atlético mineiro maior mais evoluído mais bem construído e o manto da massa pode ter certeza que faz parte disso porque você torcedor você carregou esse projeto junto com a gente obrigado mais uma vez deixa aqui meu grande abraço esse vídeo é para enfatizar isso nesse dia 10 de maio um dia tão especial para mim e para esse projeto é claro que a gente vai continuar falando disso é a gente sabe dos desafios a gente sabe do tanto que tem que evoluir mas é um projeto que faz parte da minha vida não tem como é quero sempre poder falar dele é junto com os meus amigos aí que já foram ganhadores o luquinhas e o flávio que também me apoiaram muito e e é acho que isso não cabe no peito porque isso vai te marcar para sempre e me marco muito obrigado a todos um grande abraço e vamos continuar aí acreditando nosso galão até mais